Olá, pessoa mágica! Seja muitíssimo bem-vindo ao meu reino de magia, bruxaria e espiritualidade. E hoje eu vou estar respondendo as perguntas dos inscritos, ok? Então, vamos lá! Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Deixar muitos comentários para eu fazer mais vídeos desses com mais frequência. E é isso! Vamos lá? Então vamos! Então vamos lá! No vídeo de magia com velas, essência mágica, círculo mágico, a bruxa responde. Esse vídeo também... Mais perguntas dos vídeos de A Bruxa Responde. Então vamos lá! Comentei mais! A Ara Léxia comentou... Tem uma dúvida a respeito do círculo mágico. Posso abrir um círculo somente para o feitiço que irei fazer, ao invés de ser ao meu redor? Eu já respondi lá no comentário, mas eu achei interessante trazer essa dúvida aqui também. Porque, gente, o que acontece? A ideia do círculo mágico é ser um local sagrado, que você tenha um contato facilitado com os deuses, com as energias que você quer conectar. A ideia do círculo mágico também é te proteger de qualquer coisa que venha te atrapalhar. Porque o que acontece, gente? Geralmente as pessoas normais, pessoas comuns, não praticam magia e bruxaria. E aí, quando a gente, pessoa comum, resolve começar a mexer com essas coisas, os seres em volta, eles percebem. Os espíritos, os elementais, os seres em volta, eles percebem. Então pode ser que você comece... que seres estranhos comecem a aparecer para você ou comecem a querer te pentelhar de alguma forma. Porque o que acontece? Quando você sabe praticar magia e bruxaria, quando você sabe trabalhar a sua espiritualidade, alguns seres não gostam disso. E eles começam a te incomodar. Então por isso que é sempre bom, quando você for fazer algum feitiço, você traçar um círculo. Porque basicamente, fazer um feitiço é acender uma luzinha assim, ó, na espiritualidade, no plano espiritual. E às vezes, às vezes, alguns seres estranhos podem vir te atrapalhar. Mas gente, não é nada um big deal, né? Não é uma coisa muito... Nossa, o mundo vai acabar. Não. Ah, se manda embora e tá tudo certo, tá bom? Não fica grilado com isso, não. Mas assim, não traça o círculo só para aquilo que você tá fazendo. Por exemplo, eu vou fazer um feitiço aqui. Vou traçar um círculo só aqui? Não. Traça o círculo em volta de você todo, do ambiente, do espaço ali que você vai usar para fazer o ritual. Para garantir que nenhuma energia vai estar ali atrapalhando, entendeu? Porque se é você que tá gerando a energia, tá ali manipulando a energia, por que você vai estar fora do círculo? Você tem que estar ali junto também, dentro daquele espaço sagrado. Ok? Ok. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Gente, isso aqui não é uma pergunta, mas foi um comentário maravilhoso que eu quero que vocês levem para a vida, né? No vídeo, como saber se sou bruxo, Gabriel Henrique comentou. Como profissão de vida, escolhi a química por ser a ciência da transformação. Mais especificamente, a área da farmácia, que é a química aplicada, a cura e etc. Sempre que tô preparando uma solução, acho mágico, porque na minha cabeça é como se eu fizesse uma poção, rá, rá, rá. Acho que desde sempre tive um pezinho pelo que é mágico e não só quis admitir. Gente, isso é incrível, porque assim, eu até comentei embaixo desse comentário, falando que eu, quando eu era criança, eu tinha um joguinho de chá de plástico. Eu enchia as xicrinhas e os potinhos de água com tinta. Minha mãe fazia artesanato, então eu pegava as tintas da minha mãe e minha mãe ficavam meio surtada. Mas eu botava as tintas ali para fazer cores diferentes. E na minha cabeça eu tava misturando aquelas cores. Quando eu fazia uma cor muito bonita, eu entendi que era uma poção mágica, algo mágico, eu tinha chegado no meu objetivo. Então assim, o que eu quero passar com essa ideia? De que, se observem, analisem a infância de vocês, analisem as coisas que vocês já viveram, os comportamentos que vocês tinham antigamente. Porque às vezes isso já pode ser um indício da sua essência mágica, já pode ser um indício de que você tem o dom ali para a coisa, de que você, sabe, nasceu com aquilo ali para mexer com aquilo ali. Então, por exemplo, aqui o Gabriel, ele, obviamente, ele é um mago, um bruxo, um feiticeiro. Eu não sei se ele já entendeu o que ele é. Mas ele já nasceu com essa visão, com esse dom aí de querer realmente trabalhar com as coisas magicamente, espiritualmente falando. Tá bom? Obrigada pelo seu... Como é que se diz? Obrigada pelo seu relato. Fiquei muito inspirada. Espero que você também tenha ficado. Bom, próxima pergunta foi feita no vídeo. Feitiço para aumentar o amor que alguém sente por você. Davi Américo comentou. Queria feitiço para levitar objetos. Não é por brincadeira, mas uma manipulação energética tão forte e instantânea me deixa curioso. Como que funcionam os passos para essa manipulação? Mas não é algo fácil de achar. Então, meu querido, eu já comentei, também já respondi, mas vou deixar aqui registrado nesse vídeo. Por que que não é fácil achar os outros levitando coisa por aí? Porque é difícil pra caramba e gasta uma danada energia, tá? Pra você manipular a energia a ponto de alguma coisa se mover no nosso plano é muito difícil. Porque, gente, nós vivemos num plano físico denso, tá? As coisas, pras coisas acontecerem aqui no nosso plano, elas demoram. Tem que ter muita energia envolvida. Vamos supor. Ah, eu quero um cavalo azul voador. Não vou conseguir aqui nesse plano porque isso não existe aqui. Se eu for querer criar isso, como que eu vou criar, sabe? Eu vou, sei lá, pegar um cavalo de madeira, vou pintar de azul, vou botar uma asa. Olha o trampo todo que eu tenho que ter pra fazer com que as coisas se transformem do jeito que eu quero, entendeu? Quando a coisa não é tão possível, quando a coisa não é tão viável aqui no nosso plano. Mesma coisa se eu quiser comprar uma casa. Eu vou ter que juntar dinheiro, vou ter que fazer um monte de coisa. Então, assim, é um trampo. As coisas aqui no nosso plano físico não é como no plano astral e no plano espiritual que a gente pensou aconteceu, tá bom? Então, por isso que você não vai ver os outros levitando coisa por aí. Porque a energia que a pessoa ia gastar pra poder levitar uma pedra, ela pode usar pra conseguir dinheiro. Ela pode usar pra conseguir o amor da vida dela, pra conseguir, sei lá, o que mais ela quiser na vida. Então, assim, por isso que você não vai achar gente levitando as coisas por aí. E até porque, ah, vamos supor, não, mas eu vou focar em levitar as coisas porque eu vou fazer disso um show, eu vou ser um Mr. M, eu vou ser o, sei lá, o magão, vou fazer altos shows, vou trabalhar no Círculo de Soleil. Não vai rolar, por quê? Mesma coisa que eu falei, é um negócio que envolve muita energia. Mesmo que você fosse fazer várias apresentações aí todos os dias, você não ia conseguir manter esse fluxo de energia pra fazer tudo isso pra impressionar as pessoas ao seu redor. Entendeu? É uma coisa muito difícil de fazer, por isso você não vai achar gente fazendo por aí. Bom, próximo comentário. O Arcano Omnen fez vários comentários inclusive no vídeo e falou, realmente o canal deveria ser a maior comunidade da América do Sul, seria foda. No clipe, no vídeo da entrevista com a Evmeria Dom, que a gente falou sobre Lilith, ele comentou isso. E aí também comentou, a entrevista está muito boa, quero mais como essas. Gente, eu tô falando com um monte de gente pra trazer aqui pro canal. Se você conhece alguém que você acha que é maneiro, que faz um trabalho, que é influenciador, que fala de magia e bruxaria na internet, tá? E que de preferência seja uma pessoa pequena, que não tenha muitos seguidores ainda, mas que faça um trabalho legal. Traz aqui, me fala, me chama lá no Instagram, mostra o Insta da pessoa que eu vou entrar em contato pra trazer a pessoa aqui pro canal, pra ela fazer, falar do trabalho mágico dela e passar a experiência, ok? Bom, então, continuando. E aí ele fez a pergunta, eu queria saber como transmitir a energia daquilo que você visualiza, sabe? Acho algo um pouco difícil pra mim, depois de ter me distanciado um tempo da magia. Bom, transmitir a energia daquilo que você visualiza. Primeiro, você tem que treinar as técnicas de manipulação de energia, porque quando você sabe isso, você vai conseguir transmitir a energia com muito mais facilidade. Mais uma dica que eu vou dar pra você que tem muita dificuldade com manipulação de energia. Pega firme na visualização, tá bom? Se você não consegue sentir a energia fluindo, imagina a energia fluindo. Porque no início vai ser doideira, mas depois de um tempo, aquilo ali vai realmente começar a fluir. Tá bom? Então essa é a dica pra você. Foca na visualização, já que você não tá conseguindo fazer a energia fluir agora. E vai ser muito, muito bom. Bom, a próxima pergunta foi da Elisa Elisabeth. Ela perguntou, olá bruxa diva master. Gente, obrigada, vocês são os amores. Queria te perguntar se pode, é ok, abrir dois círculos ou mais. Círculos mágicos dentro do outro. Não sei porquê, mas instintivamente eu faço isso às vezes. Tipo, um pra cada cabeça, outro pro corpo e da cabeça inserido dentro do círculo do corpo. Confuso. Achei confuso. Mas tá, vamos lá. Respondendo essa pergunta. Se pode abrir mais de um círculo mágico. Olha, existem alguns trabalhos, principalmente de magia mais cerimonial e coisas do tipo, que existem em alguns rituais, você vai abrir mais de um círculo, você vai fazer uma divisão do círculo. Mas, honestamente, pra bruxaria em si, a menos que você esteja desenvolvendo, trabalhando numa técnica nova de abrir círculo mágico, eu não acho que é muito jogo, né? Se você tá iniciando, você fica abrindo vários círculos mágicos. Até porque abrir círculo mágico gasta energia. Tá? E outra coisa, por que você abre um círculo pra cabeça e depois o outro pro corpo? Por que não um círculo só envolvendo tudo? Entendeu? Essa fica o meu questionamento. Assim, eu não tô falando que o que você tá fazendo é errado, porque na magia não tem certo ou errado. Mas, eu acho que talvez você esteja gastando muita energia abrindo vários círculos, ao invés de focar em abrir um só que comporte ali todo o seu trabalho. Entendeu? Fica aí o questionamento pra você. Mas, no geral, no geral, é ok. Se você quiser, se você acha que tá funcionando pra você, é ok. Próxima dúvida no vídeo de comprinhas do Bazar da Loja Esotérica. Eva Pacheco comentou. Kim, passa a receita do rejuvenescimento. Tu está sempre linda com essa cara de bebê, desde que conheci seu canal até hoje. Amei as comprinhas. Gente, muito obrigada. Mas, isso nem é sempre assim, tá? Hoje eu tô produzida, mas tem dia que eu tô... Só o bagaço eu venho gravar vídeo pra vocês com a cara limpa. Vocês sabem disso. Mas, o que que acontece, né? Eu não sou... Eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Na verdade, eu tenho 600 anos, tá? Eu vim pra cá, pro Brasil, nas caravelas. Não, brincadeira. Gente, o que acontece? Eu comecei a praticar magia muito novinha. Então, eu juntei muito conhecimento durante o tempo. E aí, quando as pessoas me veem falando de magia e de bruxaria, eu tô falando tanta coisa. Eu tenho muita coisa pra ensinar. Não é à toa que hoje em dia eu tô fazendo um vídeo todo santo dia. Gente, haja estudo pra poder fazer conteúdo de magia todo dia, assim, conteúdo, assim, que seja relevante, né? E, então, às vezes as pessoas me veem assim e acham que eu tenho meus, sei lá, meus 30, 40, 50 anos e só tô conservada. Mas, não é isso. A questão que eu comecei na magia é muito jovem. Então, hoje em dia eu tenho bastante conhecimento e aí parece que eu sou muito mais velha, mas eu não sou. E eu também sou bem séria, gente. No meu dia a dia eu sou bem mal encarada, séria. Eu tenho uma cara bem séria. Então, as pessoas já acham que eu sou mais velha por causa disso. Mas, não. Na verdade, na verdade, atualmente eu tenho 26 anos. Tá bom? E é isso. Eu não sou tão, tão, tão mais velha assim. E é por isso que eu aparento, às vezes, ter uma cara de novinha, porque, de fato, eu sou uma pessoa não muito mais velha. Mas, obrigada pelo carinho. Bom, e o último comentário no vídeo de... Comprei artigos esotéricos de uma loja que fechou. Ah, não. Não foi um vídeo, foi um post, né? Que eu coloquei. Mas, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela comentou... Me ajuda a quebrar a maldição. Amarraram o meu namorado e acabaram com a minha gestação. Então, né? Comentário pesado esse. O que acontece, gente? Nesses casos que aconteceram coisas graves que vocês passaram, ou que você conhece alguém que passou. O ideal é que você procure um profissional. Procure um magista, procure uma bruxa, um bruxo, um feiticeiro, um pai de santo. Alguém da sua confiança. Alguém que você, de fato, confie. Pra poder te ajudar, porque, infelizmente, eu aqui, respondendo vídeo no YouTube, eu não vou conseguir te ajudar nisso. O ideal, quando acontece essas coisas, você se consulte com alguém, né? Você vai lá, agenda uma consulta de tarô, a pessoa vai abrir sua vida, vai ver o que realmente tá acontecendo, o que tem que ser trabalhado. Então, assim, pegue alguém da sua confiança, entendeu? Eu, e eu falo assim, da sua confiança, gente, não é pra você vir e agendar tarô comigo, não. Eu leio tarô pras pessoas, né? Se você quiser agendar comigo, show. Mas, assim, também não precisa. O importante é, foque em alguém que você confia. Foque em alguém que você sabe que vai, sei lá, pelo menos te direcionar. Ela pode não conseguir resolver o seu problema, mas pode te direcionar pra um caminho melhor, tá bom? E é isso, nesses casos, assim, de quando acontece coisa muito ruim, coisa muito pesada, coisa, sabe? Coisas assim que a gente não sabe lidar, é bom você procurar alguém que possa te ajudar aí diretamente. E não você, eu, num vídeo só aqui, respondendo o comentário que eu vou conseguir te ajudar, infelizmente. Tá bom? Bom, então foi esse nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo, tá bom? Tchauzinho! Tchauzinho!